Olá, meninos! Olá, meninos! Mais um vídeozinho do Living City VR pra nós! Bom, hoje, domingão, dia de carros antigos e motos clássicas. Vamos ver o que temos hoje, nesse dia é frio, muito frio! Ó, bonitão! Olha, velho, um empala, muito louco! Minha Brasília é uma velha cão da volta. Não chegou a galera ainda, tá frio, o povo tá com frio. Fusquinha, Fusquinha, ó, Fusquinha com placa preta. Outro Fusquinha tá vendendo, outro Fusquinha. O povo tá com frio hoje, velho. Pô, cheguei cedo demais, dez e meia. Olha, CGzinha preparada. Pô, velho, olha. CGzinha preparada. Tudo bem? Bom Eu tinha curiosidade de andar numa dessa Pra saber como que é Toda cromadinha Tá linda, hein? Eu também não achei minha outra Colocou até filtro de óleo? É Não tem filtro nela Não quebra Não aguenta a pressão Muito louco G650X Moto BMW 2009 ou 2007 Não tem o que ele me falou Só tem 50 no Brasil As CGzinhas preparadas Acorda, Pia Tá aparecendo um vídeo, Pia Olha o capricho dessa CGzinha, Piazada Olha o capricho da E aí E aí E aí Olha o empalo de perto Uau Nossa velha O motorzão, velho Peservatório de água Que louco, um pacotinho Olha que mitê louca, velho Olha que dá um suporte É bicilíndrica É bicilíndrica Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.